Ah, quanto mais o tempo passa Não te consigo esquecer Foi lindo te conhecer Ah, você é tudo o que me basta Em cada amanhecer Eu quero estar com você Ah, sua distância me maltrata Sei que não posso viver Sem você não sou nada É o fim da estrada Fico sem entender Ah, sua distância me maltrata Estava ao seu lado De pé desenhar pelo saber O que eu fiz pra não te merecer Com meu coração apertado Tão infeliz amargurado Procure apenas me compreender Quando eu digo que é Tão infeliz amargurado Jamais se entregou Sei que estou pronto agora a contar essa história que fala o terror Que uma esperança vivida que mal resolvida jamais se entregou 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 Obrigado.